Manta ufa Atira a primeira queda Aquele que não sofreu o rabo O homem que sei que ele pode chamar Ele não cava o que é o cancador Atira a primeira queda Aquele que não sofreu o rabo Eu sei que vão censurar O meu proceder Eu sei mulher Você mesma vai dizer Que eu voltei Para as viagens Mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Aquele que não sofreu o rabo Eu sei que ele pode chamar Aquele que não sofreu o rabo Aquele que não sofreu o rabo Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei que é você mesma vai dizer Eu voltei pra viagem É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir À espera que eu抑ê Você pode até horror Aquele que não sofreu o rabo É, mas não faz mal Eu sei que nem o rabo Eu sei que é que ele pode Eu sei que eleittle